Bora comigo conhecer o novo Memitoken com inteligência artificial chamado Puma da Rede Solana. Vê que professor, que conhecimento enriquece! Fala povo rico, tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. Antes de mais nada, quero aqui pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece e não é só bolso não, então compartilhe, deixe teu like, comente e chega mais. Antes de começar, quero aqui agradecer os 30 mil seguidores que nós batemos aqui no YouTube e também o aumento gradativo que nós estamos aqui no sistema de assinatura. Muito obrigado, links na descrição. Lembrando que eu tenho também meu grupo do Telegram gratuito pra vocês e o curso Conhecimento Enriquece, o melhor curso de Web3 em custo-benefício, não tem igual. Pode ter certeza disso. Bom, vamos falar do Puma.io, que é um projeto bem interessante. O site tá muito bonito. Ele envolve meme token com a pantera cor-de-rosa, mas também inteligência artificial, inclusive já com o chat funcionando com o IA, né? Mas antes de demonstrar aqui o site, bonitinho, eu quero falar sobre a pré-venda. Então nós teremos aí a liberação da pré-venda daqui a três horas, acredito, na hora que eu estiver liberando esse vídeo, umas duas horinhas, mais ou menos. Lembrando que é da rede Solana, tá? Então você tem que ter aqui a sua wallet Phantom. Eu ia falar cold wallet, né? Mas na verdade não é cold não, tá? Você tem que ter a sua wallet Phantom. Solana. Você tem que ter Solana tanto pra comprar quanto pra pagar as taxas também, né? Depois pra você poder fazer o saque desse token diretamente pra sua wallet. E ficar ligado nos grupos, né? No grupo do Telegram, Twitter, o horário da liberação. E onde será liberado, que é na Dexville, bem provável na Radeon, né? Então é uma equipe aí que já tá envolvida com outros projetos, grandes parcerias, listagens em taxas nível 1 e 2, FastTrack CMC e CG, ou seja, né? Rapidamente após o lançamento. Bots de tendência de Solana, DexTool, DexView, DexScreener e Avid Trading, tá? Então onde vai estar liberando aí o token publicamente. Grandes influenciadores, não teve venda privada, sem impostos, né? Não tem imposto nenhum. Então bem bacana. Realmente um projeto que pode se invalorizar. Caso você aí tenha qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu te auxilio. É essencial que você tenha gestão de risco nesses tokens, pessoal. Nós estamos falando de projeto que não está ativo ainda. É uma pré-venda. Então coloque um capital específico de alta volatilidade e risco do seu capital. Porque não dá pra saber o que vai acontecer. Olha, de todos os projetos que eu tenho feito aqui no meu canal, nenhum deles, nenhum, eu estou falando aqui, que nenhum dos projetos que eu trouxe foi scan. Todos os projetos tiveram o seu lançamento. Agora, se ele valorizou, desvalorizou, já outros 500. Mas todos os projetos que eu trouxe aqui no meu canal, que teve KYC aprovado pela Pink Sale, nenhum foi aí projeto que roubou o pessoal, tá? Agora, lógico, não dá pra saber quanto que você vai ter valorização. Pode pegar aí 30%, 50%, 100%, 200%, 1000%, não dá pra saber, né? Ou até mesmo, muitas vezes, você tem uma demora entre pegar o token na pré-venda e vender. Infelizmente, às vezes, você pode ter também desvalorização do capital. Por isso que tem que ter gestão e rapidez naquilo que você está fazendo, tá? Então, aqui tem o White Paper, depois eu clico aqui pra gente saber um pouquinho mais. Tem o sistema de swap rápido, tá, pessoal? Então, clicando aqui, a gente já tem aí um sistema onde você consegue fazer a troca de tokens, bem legal. Mostrando, mais uma vez, que é uma plataforma que trabalha com uma exchange descentralizada própria deles, né? Então, você consegue fazer as trocas aí de token da rede Solana. Então, você vai conseguir estar fazendo esse processo. Aqui, nós temos o Puma AI, onde você consegue fazer perguntas pra ele poder responder rapidamente pra você. É o chat EPT, né, integrado ao sistema deles. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, fale um pouco sobre IA na Web3. Vamos ver se ele consegue entender em português, tá? Caso ele não entenda, a gente tem que colocar as perguntas em inglês, mas só pôr no Google Tradutor. Ah, já coloca, tá lá, tá vendo? Então, bem rapidinho, bem legal, porque você pode estar utilizando o Puma AI, né, pra você conseguir fazer posts no Instagram, Twitter, tirar dúvidas sobre o mercado, bem legal, tá? E também a parte do jogo Puma, tá, pessoal? Ele vai ter aí a parte do game, mas pode ver que ainda não tem nada, tá, pessoal? Então, ele tá falando aqui que vai ser aí um jogo 3D e tal. É lógico que isso, pessoal, são chamarizes, né? São formas de poder atrair a atenção dos investidores. Além de ser um meme token, você tem o sistema de decks, troca rápida, swap, tem aí o chat EPT integrado, que é o Puma AI, e também o jogo que vai ser desenvolvido e construído. Agora, como vai ser esse game? Aí, só o tempo dirá, tá, pessoal? A gente sabe que jogos em Web3 é tudo muito mais complexo do que o normal, né? Então, aqui as parcerias, né, que no caso seriam as plataformas. Então, Jupyter descentralizado, Dexfield descentralizado, Radian, né, usando aí a rede Solana, Quainsuit, Solidproof, né? Então, a gente tem aqui a... Deixa eu ver se eles já liberam ou não. Não tá conseguindo liberar, mas aqui tem a Quainsuit, Solidproof, pra KYC e pra auditoria também, tá? Aqui a parte da tokenomia. Então, você tem aqui o contrato, pode estar copiando e colocando diretamente aí na carteira Phantom. E aqui nós temos aí 1 bilhão de tokens. Não é muito pra meme token, não é muito, tá? Então, aqui nós temos 21.5 pra SEX, 50% pra Press Sale e 28.5 pra Liquidez. Todo projeto sério é um projeto que segue o roadmap. Interessante a gente olhar os roteiros, tá, pessoal? Repare que já tá tudo funcionando. Campanha de marketing, bate-papo na Puma AI, troca a Puma que ainda não tá funcionando, funcionando, mas logo mais vai estar funcionando e pré-venda ao vivo da Pinsale, tá? Então, repare que ainda não... Tô vendo as trocas, ela tá em loading, tá? Mas logo mais estará já disponível, tá? Aqui ele já coloca pra gente CoinMarketCap, CoinGecko, Bybitco, Coin, que são aí, no caso, BitMart, que são aí as exchanges que eles já estão em conversa, que já estão pra liberação do token, e a CoinMarketCap, CoinGecko, que já está em FastTrack, pra ser liberado após estar aí de forma pública, né? Depois, na fase 2, pré-venda, né? Então, distribuição de tokens pra participantes da pré-venda, início do token da Puma na rede principal, ativação de negociação da PumaSwap, e assim vai até a liberação do token e evolução aí do projeto, né? Aqui algumas perguntinhas, e aqui o X e o Telegram, né, pessoal? É sempre importante seguir as mídias da galera, não estão usando bots, é muito bom, mostrando então aí que já tem a prioridade de listagem na CoinMarketCap, então, bastante coisa aqui, bem legal eles estarem produzindo, postando coisas a respeito do projeto, e aqui a parte do grupo do Telegram, que hoje é a mídia mais utilizada para o Web3, né, pessoal? Olha só, mais uma vez, grandes produtores de conteúdo, né? Então, é interessante que vocês entrem aqui para poder fazer perguntas, tirar dúvidas, e também saber o horário de liberação do token na parte pública. Aqui em cima tem a parte aqui do white paper, eu não vou ficar lendo o white paper com vocês, eu acho que não há necessidade, tá? Mas aqui tem o white paper completão para você poder saber mais a respeito, de toda a parte swap aí, game, tokenomia, que é, na verdade, um resumão daquilo que eu passei para vocês lá no site. Fechou? Bom, espero que vocês tenham gostado, comenta, coloca o que você está achando a respeito desses tipos de conteúdo que eu trago aqui no meu canal, e partimos aí rumo aos 40 mil seguidores. Então, vamos nessa, que aqui a Web3 não para nunca. Um forte abraço, tudo de bom para vocês, lembrando sempre, conhecimento enriquece, e não é só bolso. Então, um forte abraço, valeu, e tchau, povo rico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho